Olá amigos da TV Impacto, aqui é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população e hoje nós temos a imensa alegria de receber aqui no estúdio da TV Impacto o nosso querido bispo da Diocese de Santarém, Dom Flávio Giovanale, ele que vai falar um pouquinho não só sobre os últimos acontecimentos da Igreja Católica, mas também como um grande evento que nós teremos agora, nesse fim de semana, mais precisamente nesse domingo, que é o Sírio de Nossa Senhora da Conceição. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Obrigado, Patrick. Ótimo. Muito bem, Dom Flávio, para a gente começar o nosso papo aqui, vamos falar diretamente logo sobre o assunto da atualidade, que é lógico, o Sírio de Nossa Senhora da Conceição, e eu gostaria de saber, diante da grandiosidade desse evento, que na verdade está fazendo seu centenário, né? Exato. Qual as suas expectativas? Então, a expectativa é que possa alcançar o objetivo. O objetivo do Sírio é homenagear a Nossa Senhora como aquela primeira discípula que nos leva a Jesus. Então, na prática, ela nos pega pela mão, né? Nos acompanha no nosso dia a dia, e esse dia do Sírio é a vez de retribuir, né? Nós caminharmos com ela, com a imagem dela, de maneira a poder dizer, nós queremos caminhar com a Senhora rumo a Cristo, que Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Então, a esperança é que possa ser um Sírio muito bonito, foi preparado com mais carinho, mais competência, até durante o ano todo. Começamos em fevereiro, dia 8 de cada mês, né? Com atividade especial, e depois no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, para que depois o evento possa acontecer bem. Mas, Dom Flávio, eu acredito também que teve algumas novidades esse ano, né? O que é que nós temos de novo? Bom, de novo tem, assim, dentro do Sírio, ou da festividade, tem uma, por exemplo, hoje à noite, uma novidade que não era programada, é que são os artistas que vão fazer a sua caminhada, né? De novo, também temos a revitalização da, né? Da catedral, né? Que foi feita. E o resto foi sempre de caprichar e de melhorar. Então, a Remaria já tinha acontecido. Temos pela segunda vez, segundo ano consecutivo, de novo, a Romaria Fluvial, com apoio muito grande, até mudou o horário, não é a tarde, vai ser de manhã, né? Com apoio muito grande da Marinha do Brasil. Então, vamos esperar que tudo possa correr bem e que depois, nos próximos anos, esta tradição possa melhorar, né? A tradição é tirar alguma coisa que se percebeu que, às vezes, funciona bem durante os anos e não funciona melhor agora, e até incrementar, inventando outras coisas novas para que as diversas categorias possam ser contempladas. Muito bem, hoje nós estamos gravando aqui na sexta-feira, né? E amanhã também vai ter a transladação, né? Amanhã a transladação, amanhã à noite, né? A transladação, né? Como acontece com o próprio Sírio, está aumentando de importância, e com a beleza noturno, né? E com a beleza noturno, né? Portanto, tem os fogos de vista, tem algum efeito de luz, etc, que durante o dia não são possíveis. E é melhor que a noite. Então, também este é o percurso diferente, de maneira que a ideia é que também mais famílias possam, né? Ter a satisfação de ver a imagem de Nossa Senhora passando perto delas. Muito bem. Dom Flávio, diante de um acontecimento tão grande, porque eu avalio, eu como também católico, eu avalio o centésimo Sírio, né? Como um grande acontecimento. Claro. Mas ele não é só por si, né? O Sírio em si, mas também está marcando um momento diferenciado que seria a sua despedida, né? Também. Da diocese de Santarém. E nesse momento, eu queria que o senhor fizesse tipo uma análise, uma avaliação de tudo que o senhor passou durante estar aqui em Santarém, pelo menos um breve resumo. Qual a sua avaliação que você faz durante a sua gestão aqui em Santarém? Bom, sabe que cada um contribui, né? São Paulo diz, um planta, o outro rega, o terceiro colhe. E o mesmo quem regou, plantou, né? Quem colheu também plantou, regou. Então, eu também tive a satisfação de ser o sucessor de Dom Tiago, Dom Lino, Dom Esmeraldo. Portanto, os três grandes que eu conheci pessoalmente, e cada um deu uma sua contribuição muito específica, né? Dom Tiago e Dom Lino por muitos anos, Dom Tiago 27 anos, né? Então, foram grandes, né? E também eu procurei continuar, mas colhi muito, né? Eu fui a, né? Em seis anos foram mais de dez paróquias que foram criadas, né? Porque Dom Flávio incrementou, etc. É porque já estava todo um processo, né? Que estava, mesmo ordenações que aconteceram, a realização da Assembleia Diocesana, né? Muito incremento, continuação, no apostolado dos leigos, né? Envolvimento deles nas várias atividades, e para mim foram seis anos que voaram, né? E isso é um bom sinal, porque o tempo não passa quando a coisa é chata, né? Verdade. Quando a coisa é chata, né? No hospital o tempo demora que só, né? Enquanto, né? Num baile, numa festa, já são três da manhã, como é, né? Porque a coisa é gostosa, né? Então, foram seis anos que eu, na prática, não vi passar. Eu me senti extremamente amado, extremamente acolhido aqui, né? E agora vamos para a frente. Eu posso falar até como santareno, né? Que é uma grande satisfação, realmente, ter convivido com alguém. O senhor é muito carismático, principalmente quando a gente vê assim, com relação à garotada também, né? Você é muito próximo, assim, do povo, do povo católico. Foi uma forma de unir ainda mais ainda. E assim, eu queria saber do senhor, como era o Dom Flávio antes de Santarém e como ele está indo hoje? Bom, Dom Flávio antes de Santarém tinha um pouquinho mais de cabelo e um pouco mais de dente. Não, mas, certamente, a experiência de Santarém ajudou muito, né? A crescer, até planejar melhor aqui. É a decisão mais organizada que eu peguei, né? Eu trabalhei como padre em Belém, como padre em Manaus, né? Conheci também por uns meses Porto Velho, né? Que fui lá substituir um outro padre. Mas, em termos de organização mesmo pastoral, né? Em tudo de envolvimento, Santarém é a diocese mais organizada. E isso é interessante, depois tem toda uma história também dentro da evangelização da Amazônia toda, né? Os encontros dos bispos da Amazônia em Santarém foram encontros programáticos, né? Tanto que em 1972, que faz parte da história da Igreja Católica na Amazônia toda, né? E como também este de 2012, que foi na passagem entre Dom Esmeraldo e a minha chegada, né? Em julho de 2012. Então, Santarém certamente ajudou a amadurecer, né? Na questão de planejamento, de colaboração e até de sonhos, né? De projetar, de não ter medo, de avançar, etc. Então, leva a esta bagagem, né? De entusiasmo. Especialmente, para mim, foram seis anos de entusiasmo fora de série. Então, Flávio, para a gente finalizar esse nosso assunto, esse papo aqui, muito bom, por sinal, qual é a comunidade, qual é o estado que você vai... Vou no Acre, no Acre, vou atuar na Diocese de Cruzeiro do Sul, que é a diocese mais ocidental, onde o Brasil começa, né? O ponto mais ocidental do Brasil, né? Então, no estado do Acre, são só duas dioceses, inclusive, são 12 municípios, oito no estado do Acre e quatro no estado do Amazonas, porque a Igreja dividiu as dioceses, as prelasias, antigamente, a partir das bacias dos rios. Então, não só das divisões políticas, então, lá, pega o Alto Juruá, né? Que o Alto Juruá é a base maior, mesmo o Cruzeiro do Sul, mas depois se desenvolve também no Amazonas, em direção ao Rio Solimões. Muito bem. Dom Flávio, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Impacto, né? E também, ao mesmo tempo, é expressar o sentimento um pouco triste, porque o senhor vai, de certa forma, vai nos deixar, né? Sim, exato. Mas também bate aquela alegria, porque aquele povo vai receber um carisma gigantesco, uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, e a gente torce aí pelo sucesso. Obrigado, né? Mas a saudade é o preço que se paga para o amor. É algo bem bonito, gostoso, e ao mesmo tempo um pouco azedinho, né? É uma mistura, né, de sabores e sentimentos, e então eu também agradeço, né, meu irmão, todo o carinho recebido pelo povo de Santarém, e até pela imprensa, pelo meio de comunicação, né, que foi muito bom, né, um relacionamento ótimo, né? Então, é que Deus nos abençoe a todos, né? Ou que nós nos deixemos abençoar, porque Ele vai sempre nos abençoar, mas às vezes nós dizemos, ah, eu não preciso, já sei, né? Às vezes nós desnobamos um pouco a benção de Deus, né? Então, que nós nos deixemos abençoar por Deus, proteger por Nossa Senhora, e vamos tocar para frente, como dizia aquele teólogo motorista de caminhão, fé em Deus e pé na tábua, né? Tá certo. Gente, queria saber a opinião de vocês sobre todos os assuntos que nós falamos aqui hoje, e também sobre o que você avalia aí, também que você tenha falado para Dom Flávio, né, diante dessa temporada abençoada que ele passou ao nosso lado. Deixe nos comentários aí abaixo do vídeo, curta e compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti